Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vim atualizar vocês da minha vida, fofocas, vim trazer fofocas, entendeu? Vocês são meus bests e merecem continuação disso tudo. Então eu vou começar aqui atualizando. Pra quem não sabe, eu tava viajando, eu fui pra casa da minha amiga em Fila Velha, no Espírito Santo, e aí eu passei uns 25 dias lá. Beleza. Aí, no início da viagem, a gente resolveu furar o nariz e colocar um piercing. Aí a gente furou juntas e eu não tinha mostrado até então pra vocês e eu escolhi esse vídeo aqui pra contar, já que é um vídeo que eu quero falar mais assim e realmente contar e explicar pra vocês. Eu escolhi ele e ele está no final de alguns registros que eu coloquei aqui nesse vlog, tá bom? Eu fiz alguns registros dessa viagem que eu ainda não tinha compartilhado com vocês, então vou estar deixando aqui no estilo filminho, que eu amo, um videozinho assim. Então, no final dele tem eu furando e aí eu vou contar, já que quando eu postei lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, que é Ana.VianaC. Quando eu postei lá, vocês me perguntaram sobre dor e tudo mais e também eu tenho outros piercings, então eu quero comparar as dores e contar tudo pra vocês, tá bom? Então fiquem aí com o vlogzinho, que aí eu volto e venho contar outras sofogas também, tá bom? Não é só sobre o piercing, quero contar sobre uma outra coisa que aconteceu lá também. Então fica aí até o final do vídeo, que vai ser bem legal. E se vocês ainda não são inscritos no meu canal, já se inscreve e deixa o like aqui no vídeo, tá bom? Fiquem com o vídeo. 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 Fui. 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 Gostaram? Eu sou Então gente, continuando O piercing ficou assim, né? Já tinha mostrado pra vocês, atualizado sobre isso Mas Não tinha contado exatamente Então ó, já tenho 18 anos Então tá tudo bem eu furar, tá? Se vocês quiserem furar, claro, peça uma autorização Pros seus pais, não estou incentivando ninguém A querer furar nem nada Eu já tenho 18 anos e esperei muito Assim, pra furar o nariz Que eu já tinha antes só na orelha Mas o nariz, no rosto, assim Eu acho mais, assim, delicado Pra furar, então Esperei um pouquinho mais E sobre a orelha Eu tenho esses aqui E eu tenho dois Aqui no hélix E um no tragos E agora um no nariz E sobre o furo Eu só tenho o primeiro e o segundo Eu não tenho o terceiro E nessa outra orelha aqui Não tenho nada Só tenho o piercing nessa daqui mesmo Porque eu não gosto desse lado do meu rosto Então eu decidi mesmo Furar tudo Deste lado do meu rosto E sobre dor Gente, o que mais doeu pra mim Foi este daqui Mas eu acho que são dores diferentes Quando é no nariz E quando é na orelha Então, assim O que mais doeu mesmo pra mim Foi o tragos Porque aqui é um pouquinho mais durinho mesmo Sabe? Então De Dez a zero A dor desse aqui foi Oito Porque realmente Em mim doeu Mas nas minhas amigas O que mais doeram nelas Foram esse Mas em mim já foi um pouquinho ao contrário Nesse daqui só dá uma redidinha Nem dói muito E o nariz Ele, tipo assim Dói na hora Mas é muito rápido Tipo, foi muito rápido Assim Eu nem Nem doeu Assim Só doeu realmente na hora Porque dói, né? Você tá furando o nariz Mas É No geral Pra cicatrizar Pra mim tá sendo super de boa Super tranquilo Eu passo soro fisiológico Com algodão Todos os dias nele Pra cuidar E evita de encostar a mão Eu encosto às vezes Mas eu tento evitar Pra realmente não dar algum problema No meu nariz De dor foi isso Eu acho que é uma dor suportável Você aguenta de boas O nariz Eu dou Cinco de dez A dor Na hora dói Mas literalmente Só na hora Tipo, não dói Depois não dói E não continua doendo E o trago Oito de dez Porque em mim Doeu E esses dois aqui Eu dou quatro Só ardeu Então super de boas E eu esqueci de falar A idade que eu furei Esses dois aqui Eu furei Não Eu furei um do Elix Quando eu tinha 15 anos Eu fiz 15 Eu corri pra furar E aí Quando eu fiz 16 No meu aniversário Eu furei um desse E um desse E aí agora Com 18 Eu furei o nariz E quando eu postei lá No meu Instagram Me perguntaram Se eu tenho vontade De fazer tatuagem No momento Não tenho Não é uma vontade minha não Até porque Eu tenho certeza Que se eu fizesse Eu ia me arrepender De uma vez assim Eu ia falar Nossa, enjoei Eu ia me enjoar da tatuagem Sempre falam que Ah, você esquece a tatuagem Mas gente Eu sou muito acostumada Com essas coisas de enjoar Então eu tenho certeza Que eu enjoaria Então assim Eu não tenho nada na cabeça Na verdade eu tenho Algumas ideias Assim que eu faria Mas não vou fazer Entendeu? Tipo Só não me importo Muito no momento Com tatuagem Mas pode ser que Alguma hora assim Eu queira E aí eu faça Mas no mais é isso Repetindo Eu não estou incentivando Ninguém a furar Tá bom Cada um no seu tempo Suas vontades Assim E se vocês quiserem É só cuidarem bastante Porque realmente Furem com um profissional bom E de confiança E também Tenham cuidado Façam o cuidado De vocês Com o piercing De vocês Que vai dar tudo certo Agora Quero partir Para a segunda fofoca A primeira foi sobre piercing E eu contei tudo pra vocês Agora a segunda Que na viagem Gente Eu passei mal E aí eu fui tomar Bezeta seu Isso eu não mostrei Porque assim Não contem nem no meu Instagram Então assim A fofoca Ela é de primeira mão Aqui no YouTube mesmo E aí eu queria contar pra vocês O que que aconteceu Eu tive a medalite Na viagem Assim Aí eu fiquei Meio resistente a isso Eu fiquei tipo assim Não, não vou falar Que estou passando mal Não vou falar Tipo, vai melhorar E comecei a me medicar Mais assim Porque era só uma dor de garganta Até então, né Só que eu já tive a medalite Quem tem sabe Que é horrível As amígdalas Elas incham assim E aí você não consegue nem engolir Aí chegou um dia Que eu senti que eu não tava conseguindo engolir mais Assim Tava doendo muito Assim pra engolir E aí eu fui No posto Com a mãe da minha amiga Ela me levou lá Foi uma fofa Que foi comigo E aí a gente Foi pro posto Só que quando a gente chegou lá Não puderam entrar comigo Porque eu já tenho 18 Então eu fui tomar a vegetacil Sozinha Quem sabe Que vegetacil Dói muito Dói muito E eu tomei uma vez só E quando eu tomei Tava aqui na minha cidade Quando eu tive a medalite Inclusive Que foi quando eu tomei As duas vezes que eu tomei Foi por conta do mesmo motivo E aqui na minha cidade Eu tava com a minha mãe Então eu abracei ela Mas lá Eu tava literalmente sozinha Então Ninguém pode entrar comigo Porque eu já tenho 18 Então eu me responsabilizo por mim Mas eu sou uma criança ainda Gente Brincadeira Mas tipo Quando você tá sozinha Assim da gente é chato E aí Eu não tinha lido No papel Que era vegetacil Eu achei que ia só tomar Um cozinheitável aqui né E pronto Eu ia melhorar Só que não A mulher chegou com a agulha E aí quando eu descobri Que era vegetacil Eu pedi pra que chamasse Uma enfermeira Pra eu poder abraçar Imagina a cena gente Aí eu tomei Abraçadinha com a enfermeira Ela falou comigo também Ela ficou tipo Calma Vai passar Tá passando Mas o trem não passa gente Vai enfiando E é no bumbum Que você toma né Aí vai enfiando a agulha E tipo assim O negócio não passa Você fica literalmente Uns 10 segundos Gritando de dor Mas Santo é vegetacil Porque o negócio Melhora na hora E aí depois A vegetacil Eu tomei o soro E aí eu melhorei Gente Juro Eu não mostrei isso Nem no meu Instagram Mas Que caos Juro É Acontece né Da gente passar mal Assim Mas o que eu tinha Me ocorrido De ter que entrar lá Fazer os treinos Tudo sozinha Porque quando acontece Eu sempre tô com a minha mãe E aí Mas lá Não deixaram Não sei o que aconteceu Não deixaram ninguém Entrar comigo E aí foi uma experiência Gente A gente tem que Fazer isso sozinha Mas essa foi A segunda fofoca Que eu quis contar pra vocês Eu vou até deixar uma foto Assim Da minha cara Chorando Quando eu tomei Porque foi muito de surpresa Porque eu não sabia Que ia ser Essa injeção Enfim Eu não sei porque eu contei isso Mas eu quis contar pra vocês Gente Vocês são meus best Eu já falei E aí Do piercing foi isso E da Da história De quando eu passei mal Lá também foi isso E espero que vocês tenham gostado Dos registros Que eu fiz nesse vídeo Ficaram bem legais Foi muito legal E esse é o último vídeo Que eu faço Sobre essa viagem Gravei alguns outros vídeos Se vocês ainda não viram Vou deixar aqui nos cards Pra vocês verem lá Que eles estão muito legais também Vocês vão gostar Tenho certeza Tá bom E é isso Se inscrevam no canal Me sigam lá no meu Instagram Que eu também trago Com a sofoca Socorro lá Tá bom Beijão